O jogo original também é maneiro, mas nada como olhar, ver foliador brasileiro pra montar um game de acordo com a nossa cultura, curtir as dicas, risco só na rua, bom impedimento se foi fenote ou não, juiz marcou o gol de mão, chico a ele de ladrão o dirigente entrou em campo, conformado o rumo da partida, na arquibancada começou a brigar das torcidas mas que mau exemplo, em plena tarde de domingo, mas vai jogando a xadrez, se não quiser contar com isso futebol é amor, futebol é paixão, próximo é assim mesmo, não escapa, tá com essa não Bombapete, campeonato brasileiro, da lençol e ovinho, é comigo mesmo Bombapete, melhor reforçar as agas, se não quiser tomar de goleada Bombapete, campeonato brasileiro, da lençol e ovinho, é comigo mesmo Bombapete, melhor reforçar as agas, se não quiser tomar de goleada torcer pelo crack do seu time, que veio dar divisão de base rápido e alisco, cheio de habilidade, tem time da série A e série B do norte, do sul, do sul, teste para o seu lazer é só apertar no controle e começar a escorrer a torcida da argentina também não é brincadeira é foda ganhando boca e lá bomboneira mas se a questão é desafio, deixa para o MC doideira aqui eu mato no tempo, o empato de primeira me desculpa, corruja, por ter te acordado o Renato Augusto do meio de campo, eu só marco o bolaço Bombapete, campeonato brasileiro, da lençol e ovinho, é comigo mesmo Bombapete, melhor reforçar as agas, se não quiser tomar de goleada Bombapete, campeonato brasileiro, da lençol e ovinho